Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, Landerman XD, que vos fala Pessoal trazendo aqui a continuação, dessa vez aqui estamos no capítulo 2 Logo logo já vai aparecer aqui o título pra vocês na tela Bom, parece que a gente tá aqui na cadeia, né, tá preso, não sei muito bem o que aconteceu Vamos lá A nossa última cena que seguiu o Drake montando em cima da moto com o irmão dele, né E agora a gente já aparece nessa cena aqui, parece que dentro de um pátio de uma prisão Caraca, mano, esse... o Drake tá muito mole aqui, pessoal, esse cara é osso duro, viu Solta, covarde Caraca, mano Oh, me larga, puta que pariu Um socão bem na cara, velho Pessoal, peço perdoem pra vocês que minha voz tá um pouquinho zoada Tô resfriado aí, pessoal, tô com suspeita de sinusite E tô tomando medicação aqui E como eu tô em casa sem fazer nada Por conta disso eu não fui trabalhar Tô aqui postando um vídeo pra vocês, pessoal Caraca, velho, esse cara é chato, hein, mano Pô, vem pra cima, irmão Vem pra cima então, ô Só um bicho ia ficar querendo me agarrar Toma a nossa cara, vagabundo Solta Solta, vagabundo Toma, agora segura Ah, agora eu quero arrebentar a cara dele, velho Já tava até com raiva aqui, ó Ih, mano, vai mandar só eu pra solitária, velho Que fita, mano Joga o cara também na solitária, velho Não nessa, lógico, senão a gente vai se matar, né Em outra Quanto tempo eu vou ter que passar aqui Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente Divirta-se Pode deixar Graças Puta, Drake Não tem nem um gibi pra você ler, mano Caraca, velho O que será que aconteceu Pra ele parar dentro da cadeia, velho Caraca, velho Esse cara é chato demais Olha, pessoal Segundo capítulo Lugar Infernal Então como eu havia falado aí pra vocês Apareceu aqui o título, né Esse cara chato aqui atrás de mim Não deixa eu nem passar pra voltar Porra, mano Mas é chato demais, velho Será que rola eu tomar uma ducha? Caraca Olha só, mano O cara tá seguindo minha sombra Ah, mano Não vou subir não, velho Só porque você quer Caraca O cara é chato demais, mano Caraca Caraca, velho Pra onde nós estamos indo, cara? Será que eles vão dar uma surra no Drake? Bem-vindo, Panamá Ei, Henrico Viu o que fizeste a Gustavo Tengo um cuchillo que tem teu nome, amigo Ei, Vargas E quando regrese Dejá-nos-lo a nós Nos encargamos dele Atrás Muita 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 Parece que você tem fãs Sim, o meu público fiel Tchau, esse Drake também, pessoal Cheio de querer zoar, né, mano Cheio de querer tirar onda Abre a reja Aonde lo llevas? Haha, é uma surpresa Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa O que você disse? Você já vai descobrir Caraca, mano O maluco ali apanhando, velho Ih, mano Caraca, velho O cara tá levando uma surra, velho Não tivesse com as mãos aqui atadas Eu ia dar uma porrada nesse cara aqui agora, mano E agora, será que é pra onde? Ah, é lá pra cima mesmo Caraca, velho O que será que tá acontecendo aqui? O que será que tá acontecendo aqui? Sim, pode deixar Por ali Por ali Chegamos Legal Ok, vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte E aí, mano Ó, tá tudo combinado, velho Drake não tava preso de verdade Ele tava ali só Faz parte do plano dele De invadir ali A cela ali, ó Mas não o suficiente Não é pra você abrir isso Sim E também não era pra eu aceitar Nenhum suborno Não era pra trazer alguém aqui Não era pra dar porrada Nos prisioneiros Mas aqui estamos Toma cuidado com isso Tem 300 anos de idade Vamos lá, gorducho Desembucha aí, velho Caraca, velho 400 milhões Nossa, velho É dinheiro demais, mano Eu conheço bem a história Onde você quer chegar? Ah, estou na mais alta cela da prisão espanhola Ah, aqui Espero que um dia encontres este lugar infernal Carregue minha cruz E descubra as riquezas do paraíso Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso? Ah, é uma metáfora Não, 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 não Você e seus amigos não pagaram para entrar neste lugar infernal Atrás de uma metáfora Eu quero uma parte Tá bom Escuta só Deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos Você e o Rafe podem pegar Vamos lá Por favor Como vai subir até lá? Escalando A não ser que você queira ir Já que quer uma parte Só não quebra o pescoço Esse é o plano Caraca, velho O cara quer uma parte agora dos 400 milhões Ótimo, valeu Mas também, pessoal 400 milhões é dinheiro demais, velho Você é louco Cara, como vocês podem ver aqui O cenário tá lindo, velho Opa, que é isso, velho Ah, vamos lá Tranquilo Olha, pessoal Parece que é lá em cima Que a gente vai ter que chegar para escalar Opa Dá uma olhada que tem aqui embaixo, né Vai que tem um tesourinho É, e é isso mesmo, velho Tem um tesourinho aqui para a gente pegar Peguei um bagulho aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Rapizão O que é isso, mano Bom, parece que é de porcelana, né, velho Se fosse pelo menos de ouro Quero ouro, velho Ouro Deixa eu empurrar essa caixa aqui Tal Para subir Caraca, velho Vai ter que subir lá mesmo, pessoal Putz Por onde, né Ah, por aqui Nossa, velho Quase caí, velho Pô, vamos lá Nossa, velho Olha o fundo lá, cara A paisagem O oceano lá Tá lindo demais, cara Pô, mano Eu já era um fã da Naught Dog Continuo mais fã, velho Cada vez mais e mais Putz, mano Quase caí aqui, velho Naught Dog é monstra, cara Você é louco, velho Olha os gráficos disso, cara Olha só, velho Demais, velho Eita porra Que é isso Nossa Putz, mano Olha o cabaçando aí, velho Meitra foi Dar um mergulho Bom, vamos de novo Ainda bem que já volta daqui, né, pessoal Também, mano Essa manobra, velho Isso é louco, velho Cara, é Indiana Jones puro É, devagarzinho a gente vai subindo aqui, pessoal Deixa eu só ver por onde que eu vou continuar aqui Montei uma madeirinha ali pra pular Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui Não, aqui eu vou cair de novo lá no precipício Bom, pessoal Voltando aqui de novo ao comentário, cara Nossa, tive que pausar aqui que eu dei um berro de um Puta de um espirro aqui, cara Você é louco Tô gripado, mano Nossa, mas eu Minha sede pra fazer esse gameplay aqui, velho Cada dia que eu faço Dá mais vontade de jogar, cara Tá demais, velho O Uncharted me impressionou bastante, velho O gameplay dele tá demais, pessoal Simplesmente É tipo um filme de ação, cara Eita porra Cara, que diferença de escalar com o Drake assim Que já tá grande, cara Quando ele era Quando a gente jogou com ele lá atrás Na gameplay anterior Que ele era moleque Nossa, que dificuldade, velho Bem lento Tinha a parte que ele não conseguia subir Agora, nossa Muito mais rápido, pessoal Também, né Tanta prática Cara, e essa corda no gameplay, velho Tá bem mais dinâmico Ele usa direto essa corda, cara Ficou bacana demais, pessoal Eles quiseram inovar Inovar aí com a gameplay Com algum item E ficou muito bacana, pessoal Essa corda Introduziram legal Essa corda no jogo Então, galerinha Vou ficando por aqui Chegamos ao final aqui Dessa gameplay, né Desse segundo capítulo E logo mais Vou tá trazendo aqui pra vocês A segunda parte Desse segundo capítulo, pessoal Nossa, é muito segundo Então é isso aí, pessoal Vou... Logo mais também Quero fazer um vídeo aí Mostrando esse modo foto Como que ficou Como que tá as texturas E dá pra gente também Se aprofundar nos gráficos do jogo Então um abraço a todos Landerman XD, pessoal Até o próximo Bom... Tchau, tchau Tchau, tchau